Olá a todos, meu nome é Otávio Braganti e eu estou aqui para ensinar mais um aplicativo no celular então nós vamos entrar aqui no google play, vamos digitar o nome do programa que é o reface, que é reface video e vamos mandar instalar, então vamos aguardar ele fazer a instalação, pronto, vamos clicar em abrir, clicar aqui nessa opção, então vamos vir aqui e fazer uma selfie, bom eu uso óculos então assim uma dica é tirar o óculos que acho que fica melhor, então eu vou vir aqui ó permitir para entrar no celular vou colocar o meu rosto aqui procura não tem muita coisa atrás como no meu caso tá mas só para explicar para vocês tá bom então eu vim aqui ó fotografar bom ele vai agora escanear o meu rosto vou dar um confirm bom agora ele vai fazer o seguinte ele vai mostrar os planos né então no caso por exemplo para um ano é esse valor 99,99 para um mês é 15,99 ou o material então nesse caso eu vou fazer assim eu vou clicar aqui no fechar para ver se ele sai fora beleza saiu então nós vamos entrar nessa opção aqui join vamos clicar lá ó lá então já colocou aqui ó o meu rosto tá vendo eu vou pegar um bem simples aqui ó pegar isso aqui ó então tá já o meu rosto aqui vou mandar ele colocar o meu rosto ó lá meu rosto já foi colocado bom aí eu tenho duas opções aqui ó uma para salvar vou permitir salvar no meu próprio minha própria galeria tá vendo ele salvou ou senão vou compartilhar aí para compartilhar eu tenho aqui a os aplicativos né no caso eu vou mandar aqui para o whatsapp então eu vou mandar para o meu grupo que eu sempre estou mandando os vídeos ó lá ele vai mostrar aqui o vídeo tal vai colocar o nome do aplicativo aqui né porque como está sendo gratuito ele sempre vai por uma marca d'água e vou clicar aqui em enviar pronto enviou para o whatsapp se eu clicar aqui ó tá aí ó meu rosto com o cabelinho loiro bom vamos voltar aqui vamos voltar para o programa certo fecha aqui bom aí eu tenho aqui ó essas opções aqui embaixo né então a lupa é no caso por exemplo se eu quero fazer a pesquisa procurar algum filme alguma coisa assim ó tá vendo nesse caso aqui eu vou pegar esse aqui do james bonde aqui ó que já já tava fácil aqui e falar agora vou mandar ele fazer o meu rosto e ó já tô como james bonde também vou mandar salvar aqui para ficar mais fácil salvar na galeria não ficou bem legal ele não fica muito muito né assim ele pega a cara que tem esse teu rosto tal mas dá pra ver né que pelo bigode branco pela pela barba dá pra ver que sou eu ó vamos pegar um outro agora a gente vê vamos pegar esse do cantor aqui ó e tô aí bonitão cabelinho tingido lá vamos salvar bom é aqui se eu clicar aqui ó nessa opção do mais eu tenho mais demos né e aí o programa faz eu tô vendo a onda salvada também bom aí aqui ó se você clicar aqui né nesse homizinho é o seus as suas fotos favoritas tá então se você clicar em mais é para você tirar uma nova selfie aí editar eu no caso por exemplo eu quero apagar as minhas selfies tá vendo então no caso só tem uma aqui e e aqui é para você ir pro pro versão pro que é a versão paga e clicar na casinha você volta pra cá tá vendo então ó você tem vários vídeos né já montados tá ok bom esse programa então programinha bem simples bem facinho é mais um programinha para a gente a fazer divulgação instagram facebook para chamar a atenção tá bom gente eu acho que é por aqui é isso tá ok então espero que tenham gostado do desse tutorial é uma ideia desse canal é um são tutoriais rápidos ok bom então fica mais uma dica aí